E aí Aplausos 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 Viva, Renanmo Viva, viva, viva Viva, o presidente Ja Gama Viva! Viva! Viva Manel de Araújo! Viva! 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 Viva Manel de Araújo! 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 Viva Manel de Araú Você não pode começar a mobilizar no vizinho antes de mobilizar a sua própria? Tem que ter garantia de que a tua mulher, de que o teu marido, de que o teu filho, o teu irmão, mesmo aqueles que têm duas mulheres, a tua outra mulher, aqueles também que têm dois maridos, você não pode chegar a sua mulher? Então, tem o outro filho Adriano? O Maga M 따�u Pode matar mais dela Gostei Ele consigo Estou falando Ele normalmente Ele disse Eu sempre lejar Eu sempre lejar Eu sempre lejar Você fica Não, 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 não. Não, 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 não.